2, 1, rodada 1, capture o objetivo. 1, rodada 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 1, rod Não tem nada para a vida. Isso faz o barco de língua que está escondido. Não. Ésto é o enxoro. Para trás. Não vou dar uma olhada. Não vou dar uma olhada. Não vou dar uma olhada. A neve está com força, meu irmão! Vista! Está quase pronto! Meu supremo está pronto! Minha dignidade de você está pronta para ser liberada! Certo, amor! Você! Agrupem-se! Preciso de uma coisa! Andando dentro! Carga total! Opa! Minha dignidade de você o 작은ерт! Bronte para avançar! Rorte! Minha dignidade de você está pronto! Mota! Aplausos! Agora para avançar! Aplausos! Fala! Aplausos! Sua equipe estava contando com você. Irdão-se, heróis! Agrupem-se comigo! Sua rei morreu! Pronto para a batalha. Cinco, quatro, três, dois, um. Opa! Essa me abatiu! Que sobrou-se de direção! Sai fora! Acabou com minha partida! Você escapa uma parede! Que parada! Junte-se a mim! Agrupem-se aqui! Essa é a minha! O objetivo está ativo! Você não vai ficar com a batalha! Solta! Isso vai melhorar! Não se tem bairro! 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 Estão me ouvindo? Muito tempo atrás de você. Saudações. Vai. Olá. Eu sou o meu irmão. Você está me ouvindo? Fibiat. Vamos ver já. Eu sou o meu irmão. Eu sou o meu irmão. Vitoria! Obrigado.